Primeiro eu vou começar com o Youtube aqui. É isso aí galera, estamos mais uma vez no canal Minha Casa Estrada, sejam todos muito bem-vindos. Galera, estamos aqui na praça em São Mateus do Sul. Vocês sabem que desde o início do canal eu sempre passei por aqui, nunca deixo de cruzar nessa cidade. E desde a vez que eu gravei a Igreja Matriz, que dá pra enxergar um pouquinho lá em cima, gente. Se eu aproximar aqui vai dar, mas não vou dar zoom, certo? Eu sempre falei que essa é uma linda cidade. E aqui eu achei um casal lindos e maravilhosos e eu creio que também abençoados por Deus. Esse casal que está aqui se balançando, olha só. Vocês gostam disso? Quem já se balançou na vida? Quem já esteve junto com a namorada aí num balanço desse? Em algum lugar chamam balanço. Aqui também é balanço? Balanço, né? Na verdade a gente tudo é brasileiro, nós somos aqui do Brasil, então eu falo mais ou menos a mesma língua. Só que tem estados do Brasil que falam diferente de nós, né? Tem muitas coisas que nós se complicamos ainda, porque a gente chega em algum lugar e a pessoa fala outro nome. Nada parecido, mesmo no Brasil. Se chegar em Porto Alegre, muda tudo, né? Lá na Bahia, lá para a banda do Recife, lá no Nordeste, muda toda a linguagem. Tem coisa que nós não sabemos o que é, porque eles falam de um jeito e nós falamos de outro. Às vezes conhecemos a mesma coisa, mas não sabemos o que é. Vou perguntar o nome do casal. Como é seu nome, jovem? Cleiton. Viu, pessoal? A galera do YouTube, o YouTube principalmente, né? O Cleiton e a namorada. Namorada? Namorada? Olha, breve serão casados, né? Se Deus quiser, que Deus abençoe esse casal. Gente, ele é o Cleiton. E você, jovem? Janete. Janete. Cleiton e Janete. Podia ser uma dupla, né? Uma boa dupla. Bom, Cleiton e Janete. O casal de namorados que estão aqui brincando, se balangando, curtindo, aproveitando. Hoje nós estamos... Eu viajo e durmo na estrada, porque durmo no carro. Mas hoje, para mim, é terça-feira ou quarta? Quarta. Quarta, né? Então a gente perde muito a noção do tempo, entendeu? Às vezes nós estamos lá na quinta-feira pensando que é segunda. É complicado esse negócio de dormir na estrada. A gente dorme dentro da van. Então não é igual você dormir numa casa. Dentro de casa você sabe onde que está e a data. E nós viajando perdemos muito isso. Então, gente. Aqui o Cleiton e a Janete estão se balançando. E autorizaram a gente gravar. Mostrar eles aí brincando um pouco. Casal bacana. Casal abençoado. Estão aí curtindo a vida. Todo mundo faz isso, né? Ser feliz é a melhor coisa que tem. Eu vou perguntar para o Cleiton. Porque eu falei para vocês no começo que eu amo São Mateus. Embora não sou daqui, nunca morei aqui. Só passo por aqui já há alguns anos. Mas eu vou perguntar para ele. Você mora em São Mateus, Cleiton? É. Eu sou do interior. Na verdade, é do Faxinal dos Ilhéus. Faxinal dos Ilhéus. Dos Ilhéus. Faxinal dos Ilhéus. É próximo, São Mateus. Vocês dois, no caso, são de lá. Você também? É? Faxinal dos Ilhéus. Bom, o pessoal de São Mateus conhece Faxinal dos Ilhéus. Eu conheci uma pessoa que morava em São Mateus. Eu acredito que no interior, não sei aonde. Que tinha uns cachorros Pastor Maremano. Aqueles cachorros brancos que cuidam de ovelha. Esse pessoal morava aqui. E alguém me doou um cachorro desse uma vez. Só que com o tempo, meu cachorro foi embora. Fugiu. Mas valeu. Eu agradeço vocês pela companhia, pelo carinho. E quero deixar aí, lembrando o casal, né? Que nós somos do canal Minha Casa, é a Estrada. E eles já são, com certeza, amanhã ou depois, seguidores do canal. E vão ver eles brincando, se balançando aí. Na beira do rio. Como que é o nome desse rio? Iguaçu? É Rio Iguaçu, gente. Olha aí, o rio tá cheio. Tem coisa melhor que ficar perto do rio. Olha lá, a galera pescando. Então, tem um pessoal ali que eu fui lá gravar. Eles falaram assim, pode gravar, mas não mostra o rosto. Eu falei, mas por que não mostrar o rosto? Não posso mostrar o rosto? Não vou mostrar o corpo, né? Como que eu vou mostrar uma pessoa lá no YouTube, se não tem cabeça? Falei, não vai dar. Deixei eles. Gente, um abraço, ó. Deus abençoe vocês. Sucesso. Muito boa sorte. E quero ver vocês felizes. A hora que vocês entram no canal, Minha Casa é a Estrada. Não esquece, tá? Sabe aquele cara que não tem casa? A casa dele é a Estrada. O cigano. Minha Casa é a Estrada. Entrou lá, você vai ver uma montanha, uma estrada no meio. É a nossa casa. É a Estrada. Então, vocês entram no canal e comentam lá. Fala, é o Cleito e a Janete. É Janete, né? Tá bom. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado mesmo, gente. Só gravei esse casal porque eles autorizaram. Não é bom, pessoal? Vou continuar o vídeo, mas vou deixar eles em paz aqui. Porque atrapalhar os namorados, isso é chato, né? Deixa os caras namorarem em paz, né? Valeu, gente. Obrigadão. Olha aí, galera. Estamos aqui. Eu passei antes de ir próximo a essa árvore. E eu queria mostrar pra vocês. Essa árvore é uma árvore que eu não sei o nome dela. Mas tem umas frutas bem bonitas. Deixa eu mostrar. Aqui. Achei uma aqui, ó. Olha. Olha o tamanho da fruta. Não sei que fruta é. Não sei se isso é de comer ou é veneno. Então, não faço ideia. Claro que eu não vou querer experimentar, né? E tem bastante. É uma fruta. Eu acredito que é enfeite. Acredito que é pra bonito na cidade. Eu não conheço essa fruta. Mas deve ser pra enfeite. Claro que se alguém quer experimentar, que experimenta que não seja eu, né? Mas é legal. Uma árvore. Além de árvore, folha, sombra e frutos. Lindos. Bom, eu agradeci ali o casalzinho, né? Pai da casal, né? Casal de jovens. São de Ilhéus, né? Ilhéus aqui em São Mateus. Parece que é faxinal dos Ilhéus. Eu não lembro como é que ele falou certinho lá. Mas parece que é faxinal dos Ilhéus. Bom, agora eu vou até lá na van. Porque eu acredito que a van deve estar pronta pra seguir viagem. E a gente vai caminhar daqui pra Curitiba. Lá está a van. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver? A Isa tá me esperando lá. E a gente vai seguir o caminho também. Certo, pessoal? Eu quero agradecer mesmo o pessoal de São Mateus aí que tá compartilhando. O pessoal de São Mateus que também tá aí se inscrevendo no canal. Dando aquele like bacana. Deixando aquele abraço, né? O pessoal de São Mateus aí é muito bacana. Gente boa, pessoal. Eu fiz um comentário esses dias num vídeo. E o pessoal respondeu assim. Realmente, você falou verdade. Essa cidade é linda. Eu moro lá. Pessoas que moram aqui em São Mateus têm compartilhado nossos vídeos. O pessoal tem feito comentários a respeito do nosso trabalho. E a gente vem mostrando aqui. Essa cidade, ela é fantástica. É uma cidade bonita. E aqui nessa região, a igreja mais bonita que eu vi por aqui é a igreja católica. A matriz aqui em São Mateus, ela tá bem no alto, né? Eu vou dar a volta por esse lado aqui. Da Jinbei. Quando eu falo Jinbei, pessoal, é essa van aí, ó. Jinbei. Por que ela é Jinbei? Porque ela não é daqui do Brasil, tá? Ela é uma van importada. Ela é uma van... Se eu não estou enganado, ela é chinesa ou coreana, né? Então, ela é Jinbei. Eu vou descobrir exatamente se essa van é chinesa ou é da Coreia. Mas não importa de onde ela é. Agora ela tá aqui no Brasil e naturalizada brasileira. É, amor? Olha aqui, ó. Tem alguém falando aí? Essa van agora, ela é naturalizada brasileira, né? Não importa se ela é coreana, americana, baiana, sei lá. Bom, não importa se ela é da Coreia ou da China, né? Não, ela é minha. Agora ela é naturalizada brasileira, né? Sim. Ela é do Brasil. Então tá. Daqui um pouquinho eu vou continuar o vídeo, pessoal. Mas por enquanto eu vou dar uma pausinha e volto já. Vamos lá. É pessoal, esse aí é o trânsito aqui próximo a São Mateus do Sul, vocês veem que o negócio aqui tá acirrado mesmo O trânsito aqui tá gozado hoje, tá movimentado o negócio Enquanto uns param pra pular carnaval, né, se divertir lá, os outros ficam aí trabalhando Aí pessoal, parei aí pra fazer um short de carção Agora tá vindo lá tomando água Ele fez eu parar, já tava indo embora, só que ele fez parar e ir lá buscar água pra ele Porque eu não sei o que ele foi fazer pra lá, mas ele foi Bora Vamos Não, não quero água Vamos Vai salvar com a água aí, você vai ver Olha o negócio Ô incenso senhora, dá uma carona hein Você me deu uma água muito... Muito o que? Doce Doce da água? Não É uma água muito gelada Ué, mas se tá no frigo o bar tá gelado Eu fui ali juntar duas ruelas É... Vamos andar? Tá Eita glória, vambora Mais uma carretona vindo aí Eu falei pra você parar de balançar a água Pra mim colocar água nas garrafinhas, mas os caminhões não adianta, os caminhões balançam Não era eu que tava balançando a banca Eram as carretas Olha aí ó, e vem mais Vambora agora Dá pra ir? Vamos agora de novo viajar De novo viajar Quem canta assim mano? O burrinho do chueque O burrinho do chueque Olha que eu entendo A gente já chegou? A gente já chegou? Burro, eu já te falei É o reino tão, tão, tão distante Amor Agora vamos pro Curitiba Bora Curitiba Aí galera, vamos de volta né amor Vamos lutar em Curitiba Lutar? Nós somos... Evander Holy Fielder? Não, não somos uma guia pra ir lutar né Nós vamos... Trabalhar Eu achei um frango, ele dava certinho com arroz É? Um frango preto na beira da rua Hein? Não, ficou sem amarelo É meio amarelo É meio amarelo Não era um frango preto Por que que as pessoas tem trauma de frango preto? Tem preconceito Não pode ter preconceito Só porque o bichinho tem a pena pretinha mas Coitadinho do bichinho né É tão bom que o arroz fica branquinho Olha quantas cruzes na beira da estrada gente Eu tô ficando depressivo com isso É muitas cruzes na beira da estrada Muita gente morrendo na beira da estrada Muito acidente Vai Vai chover Vai chover Misericórdia Deus Vai pegar chuva gente Vem chuva pessoal Espero que essa estrada esteja de boa Pra pegar chuva Aqui tá boa né É É porque até São Mateus tava ruim gente Na estrada não tava boa nem boa Amor Ah Da tua parte Manda um abraço pro pessoal de São Mateus do Sul Minha parte Um abraço pro pessoal de São Mateus do Sul Por que? Gente legal Gente fina Comenta nos nossos vídeos Verdade Eles tão comentando já faz tempo Que o povo de São Mateus Comenta nos nossos vídeos E falam que eles Boa em São Mateus E amam São Mateus E é uma linda cidade mesmo Como eu sempre falo Verdade Só que eu acho que Nós temos que Encerrar o nosso vídeo né Então E o casal que eu falei contigo lá Como é que é o nome? É guarda o lugar? Não Ih meu Deus Falou pessoal Começou a chover Vamos parar o vídeo por aí Vamos encerrar E qualquer novidade Nós volto com vocês Muito obrigado Tchau pessoal Tchau